O pedestre que é muito importante. Gente, vamos voltar a falar aqui com a nossa repórter Ana Flávia Bezerra. Ela vai trazer informações sobre uma operação policial em Itapipoca. É a segunda fase da operação fragmentada. Uma pessoa foi presa. É isso mesmo, Ana Flávia? Tem uma pessoa presa? Oi, Evaldo. Voltando sim a falar ao vivo aqui da Superintendência da Polícia Civil. E tem sim, tem uma pessoa presa. É o Luiz Teixeira de Souza, de 45 anos, vulgo Pinto. Ele que agia e faz parte de um grupo criminoso, uma organização criminosa, que agia lá no município de Itapipoca. E essa operação, a segunda fase da operação fragmentada, tinha justamente como objetivo desarticular esse grupo criminoso, o qual o Luiz Teixeira fazia parte. Eu converso agora com o delegado Ismael Araújo, que é quem vai dar mais informações, mais detalhes a respeito dessa prisão. Boa tarde, doutor Ismael. Eu queria que você falasse com a gente a respeito de como começou as investigações até chegar ao Luiz Teixeira de Souza. Boa tarde. A investigação se desenvolveu com o objetivo de desarticular uma série de grupos criminosos que praticam esterionatos no município de Itapipoca. Há cerca de um mês e meio nós deflagramos a operação fragmentada e ontem nós conseguimos prender mais um membro de um desses grupos criminosos. Ele se encontrava na sua própria residência, inclusive já cumprindo pena por lavagem de dinheiro e associação criminosa por fatos anteriores. Ele já tem condenação criminal. No local nós encontramos uma série de maquinetas, ou seja, durante a execução da pena, ele vinha cometendo novos crimes de falsificação de documento público, de estelionato e de lavagem de dinheiro. Por que lavagem de dinheiro? Porque ele é proprietário de um posto de combustíveis naquele município chamado Galo de Ouro. E ele utilizava-se desse posto para pegar esse recurso adquirido através da conduta ilícita e confundir essa circulação financeira com a circulação da atividade comercial do posto de combustíveis. Inclusive, chama a atenção a circunstância de o posto ser chamado Galo de Ouro e no local lá onde ele se encontrava, nós encontramos uma corrente de ouro e um pingente que era exatamente um Galo de Ouro. Ele inclusive falou isso, que foi comprado por 30 mil reais. Nós encontramos ainda no local 21 mil reais na casa da fazenda. Essa fazenda foi sequestrada pela vara única criminal da comarca de Itapipoca. O posto de combustíveis também foi sequestrado. Nós realizamos buscas e apreensão, como eu disse, apreendemos uma série de maquinetas, cartões em nome de terceiros, falsificações documentais e no posto nós apreendemos ainda 19 mil reais, totalizando em espécie 40 mil reais. E olha, Evaldo, esse grupo, a gente vê aí pelo relato do delegado, o poder de atuação desse grupo, porque era um grupo que inclusive fazia lavagem de dinheiro lá no município. E delegado, como é que eles, explique melhor pra gente como é que eles agiam, eles abriam contas fraudulentas, como é que acontecia a ação, como é que era a ação dessa quadrilha? Basicamente, a utilização de dados de terceiros, aberturas de contas fraudulentas e através da captação de créditos, eles simulavam uma série de compras e destinavam esses recursos a patrimônio imobiliário, sempre registrando em nome, ou pelo menos na maioria das vezes, registrando em nome de terceiros. No local, a gente encontrou ainda, eu esqueci de mencionar, a fazenda, a casa é uma casa muito boa, ele estava construindo, estava fazendo uma reforma gigante, inclusive com a construção de uma piscina. Tudo isso bancado pela fraude. No local, nós apreendemos ainda uma caminhonete Hilux. Tudo isso bancado pelo dinheiro da fraude. Certamente, delegado, muita gente teve prejuízos aí com essa quadrilha, né? Porque, como o senhor também estava falando na coletiva há pouco tempo, foi encontrado lá no computador alguns dados, inclusive de servidores federais, pessoas que possam ser, inclusive, vítimas dessa quadrilha, né? Exatamente. Os dados que são utilizados são dados verdadeiros. Na primeira fase da operação fragmentada, nós encontramos planilhas eletrônicas que tinham mais de, que tinham mais de 2 milhões de cidadãos brasileiros, cujos dados eram utilizados para a perpetração dessas, dessas fraudes. Então tá aí, viu, Arvaldo? A gente tá falando aí de milhões de carros de luxo, de fazenda, então a gente mostra com essa operação a segunda fase da operação fragmentada, o importante trabalho da Polícia Civil que desmantela aí, né, toda essa quadrilha, né, esse grupo organizado, esse grupo criminoso que vinha agindo lá na região de Itapipoca. Alguma pergunta para o doutor Ismael Evaldo? Olha, Ana Flávia, esse grupo tem toda a origem aí de Itapipoca ou é um grupo que é interestadual, espalhado pelo resto do país? Doutor Ismael, esse grupo, ele é todo oriundo lá de Itapipoca ou tem reunificações em outros estados ou participantes envolvidos nesse grupo que são de outros estados? Nós já identificamos participantes do mesmo grupo, eu quero assim de observar que não é apenas um grupo, são uma série de grupos e esses grupos, eles têm ramificações aqui em Fortaleza e no estado de São Paulo. Então, eles agiam em conjunto, Ceará e São Paulo, como o senhor falou, não eram só grupos, são ramificações, né? Exatamente. Ok, Evaldo, voltamos com você mais uma vez. Obrigada, viu, delegado, pelas informações e pela participação. Ok, ok, Ana Flávia, obrigado aí. Rapaz, o negócio é sério, né? Você viu aí, cara, que a polícia tem tirado de circulação, isso aí é Itapipoca, cidadezinha aqui, a cidade dos três climas, né, que todos chamam, nossa Itapipoca, cidade de povo pacato, infelizmente essas almas cebosa estão espalhadas. Aí, de repente, cara, um cara desse rouba os dados, seus dados, que eram para ser umas coisas confidenciais, que eram para ser dados confidenciais, eles roubam, não, eles compram aí na internet. Na internet está cheio de gente vendendo dados aí, seus dados estão sendo vendidos aí pela internet, cara. E como é que os caras chegam até o nome, pegam o nome de uma pessoa, aí de repente chega uma cobrança para você, chega uma intimação para você, e você não sabe? E o pior de tudo, mesmo sendo uma falcatruca, usando teu nome, meu amigo, a justiça, para aceitar que não foi você que fez aquilo, que não foi você, meu amigo, tem exébio. É exébio, tem exébio. E aí, houve o sequestro aí, a justiça fez o sequestro desses bens, porque eles estavam lavando o dinheiro, o dinheiro óleo e hundo do ilícito, colocando num posto de combustíveis, colocando aí em construções, como se fosse dinheiro limpo. Aí é que chama a lavagem do dinheiro. Olha o tanto de maquineta aí. E quantas pessoas, milhares de pessoas prejudicadas aí, tendo que comprovar que não comprou isso, que não comprou aquilo. Meu irmão, o pior de tudo, gente, é como você vai ver o final de tudo isso aí, né? O final de tudo isso. Elementos que, muitas vezes, ganham ali só a medida cautelar, né? Recebem apenas uma medida cautelar e vão fazer a mesma coisa. Bota uma tornozeleira, passa um tempo, depois vão fazer a mesma coisa, né? Esse dinheiro aí que foi apreendido, mas com certeza devem ter outros laranjas aí guardando dinheiro para eles, que eles não são nem bestas. Eles botam um tanto aqui, se cair, tem outro dinheiro guardado ali com os laranjas e aí vão só captando dinheiro para poder continuar esses golpes, que infelizmente se multiplicam cada vez mais. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar o trabalho que a polícia fez, tá certo? Gente, agora olha só essa situação, a situação rotina.